Fala galera, bem-vindo, sou o Lucas do Ré falando que vocês viram mais vídeos para o canal, estou falando que está muito tarde Eu resolvi gravar um vídeo de Minecraft para vocês, o mundo está até meio bugado Mas bom galera, o que eu estou fazendo no Criativo? Está muito bugado O que eu estou fazendo no Criativo? Vou mostrar para vocês, a última versão, muita gente já viu isso no YouTube, mas eu quero mostrar também para o meu canal A última versão do Minecraft, a 1.2.8.0 E vou mostrar aqui para vocês o que mudou, o que não mudou, se tem alguma coisa diferente, se eles incrementaram alguma coisa nova Eu acho que não, eles só mudam os gráficos agora Mas nunca se sabe, se eles vão fazer alguma coisa nova Tem casa do Ferreira aqui nessa vila? Não Nem teria como sobreviver aqui, gente Mas vamos lá, deixa eu descer aqui Está vendo que eu mudei a skin, porque nós estamos no verão não, mas é a época de usar a jaqueta Olha que bonita que ficou Assim, a minha camiseta é branca, né, como vocês viram E assim a camiseta Não quero ser menos Aqui, ó Que é melhor Pronto Então, galera, vamos dar uma olhadinha no inventário Olha só Nosso inventário já mudou Vamos ver Também está mudadinho Não vejo muita coisa nova, não, gente Armas, tudo igual Disseram que iam botar o escudo, mas parece que eles não botaram Tem algum mob novo? Deixa eu ver aqui Acho que não tem mob novo Isso mesmo Vamos ver aqui Cabeça nova Ah, queria ver um negócio Se esses discos estão funcionando agora Porque Uma vez eu botei esses discos na jukebox e não tocou nada Deixa eu ver aqui Também vou fazer um teste aqui Pra Ver se já dá de voar Com a elitra no coisa Deixa eu dar uma olhadinha Bota os discos no chão Deixa eu ver Vou botar o sorrisinho Nada Nada Não funciona O jukebox está claro que não funciona Vou jogar ela fora Ai, não consigo jogar de jukebox fora Não consigo Ah, agora que eu estou jogando fora Peraí, galera Deixa eu dar aqui fora Vamos lá, galera Tô com a elitra Vamos fazer um teste Teste de voo Vamos dar uma olhadinha Tá diferente Vamos lá Tô voando É, não vi muita coisa diferente, não Não dá também, galera Vou jogar esse aqui fora Não quero jogar fora É, só o menu Mais ou menos que mudou Tá mais bonitinho Deixa eu ver Talvez a cor das lances da cama Pegar uma caminha amarela E uma lã amarela Talvez tenha mudado um pouquinho a cor Ah, ali, ó, galera Os três pontinhos Era cinza também Agora é verde Vamos ver aqui Deixa eu ver se eu vou botar no chão Bota no chão Bota no chão Desce Lã Acho que tá um pouquinho mais claro, galera Soltar essas coisas no chão Um pouquinho mais claro Mas eu não vi muita mudança nessa versão Eu disse que eles não Isso tá mudando os gráficos agora Não bota mais coisa nova Não tem muita coisa nova, não Tô notando muita diferença Vamos ver aqui A cor do vidro Parece que ele vai achar Algo minério novo Não Comida nova Não Tem nada novo, galera Nada novo Pô, galera Decepcionei agora Versão nova do Minecraft Tem nada novo Essa é uma decepção Que a Microsoft Ou a Mojang Eu me esqueci A Mojang Deixou pra nós Mas Tudo bem, né Ela tá legal até Tá mais bonitinha Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, galera Eu peço Clique em gostei Se gostaram Se gostaram Se gostaram Se favoritem o vídeo Deixem o like Pela skin nova Porque nós vamos usar Essa skin agora Em todos os vídeos De Minecraft Se inscrevam no meu canal Se inscrevam no canal Dos meus amigos Vão lá Em outros vídeos Pra ver o link deles Porque eu tô com muita preguiça Agora Vou botar o vídeo Já fica até muito tarde Só vou botar o vídeo Peraí Deixa eu ver um negócio Aqui Nessa casa Tô ficando lá Bem esquisita Deixa eu ver aqui Desce aqui Ah, também Mudei meu nickname Galera Depois eu vou mostrar Pra vocês Poxa Tô com um certo Problema Pra descer Esses gatos É ele Ótimo Agora eu fiquei preso Aqui dentro da casa Ah não Tem que sair daqui Galera É muito difícil Andar em terceira pessoa Mas é isso galera Só que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram galera Eu faço clique em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Então é isso galera Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau